Show de Marília Mendonça reúne 100 mil pessoas em BH e teve roubo, arrastão, depedação, teve gente sendo furada por faca Foi um escarcel, quase teve tragédia, roda a vinheta aí O que cê tá passando, eu já passei e eu sobrevivi, se ele... Aô, Tony Bonito, bom, eu sou o Melir Bento e você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Bom, já vai deixando o dedo no like, vocês sabem aqui que é notícia, tudo sobre sertanejo, notícia polêmica, curiosidade, composição, tem tudo Então já se inscreve no canal aí, vamos bater 300 mil inscritos em breve, turma E deixa o dedo no like e a sua opinião sobre esta informação que eu vou passar pra vocês Bom, galera, Marília Mendonça, vocês sabem que ela está com o projeto Te Vejo em Todos os Cantos Onde é um projeto, que é meio que um DVD, onde ela grava uma música em cada estado do país Ela já passou por muitos lugares aí e ontem ela gravou em Belo Horizonte, Minas Gerais É um projeto muito bom, ela tá acertando demais, todas as músicas estão fazendo um barulho Porque as músicas são muito boas mesmo, a gente tem que parabenizar pelo projeto da Marília Mendonça Porém, tem que ter uma organização aí, né, porque o trem não tá acontecendo da forma que devia Antes de tudo, turma, confere este vídeo aqui, onde começa o arrastão no meio do show da Marília Mendonça Agradecer aí, o Wilson do Sempre Sertanejo mandou mais uma vez aí os vídeos pra gente Agradeço, tamo junto, rapaz, segue ele lá no Instagram Agora eu vou ler a notícia pra vocês que a organização, a polícia militar ficou revoltada com a equipe da Marília Mendonça Com a Marília Mendonça, vou colocar aqui pra vocês Com o título de Brincaram com a Segurança Pública, a polícia militar aí deu uma nota do que aconteceu ontem Segundo eles, foram 46 registros de ocorrências entre roubos e furtos e 14 prisões A polícia militar e a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte acusam os responsáveis pelo show de Marília Mendonça De terem declarado estimativa de público mais de 3 vezes menor do que é previsível na noite dessa segunda-feira na Praça da Estação A estimativa era de 15 mil pessoas, mas compareceram mais de 50 mil segundo a polícia militar Resultando em arrastões, crimes, depredações e transtornos na mobilidade urbana A organização divulgou o evento de surpresa horas antes do show Sendo que se tratava de uma atração que mobilizaria milhões de pessoas Sem comunicar isso às autoridades Segundo a polícia militar e a Prefeitura de Belo Horizonte Não podemos brincar com a segurança pública E foi o que nós vimos aqui durante o evento Porque não foi ratificada a expectativa real de pessoas Por uma estratégia de marketing? O marketing não pode envolver a vida das pessoas Disse o porta-voz da Polícia Militar de Minas Gerais O Major Flávio Santiago em entrevista coletiva durante esta manhã A Polícia Militar informou que vai encaminhar uma denúncia ao Ministério Público Uma vez que a corporação precisou agir com poucas informações Tendo registrado 46 ocorrências, entre elas de roubos e furtos Houve 14 prisões, sendo 5 delas relacionadas aos arrastões Que foram monitorados pela inteligência Baderneiros se enfrentaram na Avenida Amazonas, altura do número 105 Levando prejuízo e perigo de dano E a Rotam teve de agir, disse Santiago Confirmou duas tentativas de homicídio com uso de lâminas O oficial afirma que os responsáveis pelo evento sabiam que mais pessoas viriam O que poderia ser comprovado pelas alterações no período de autorização A corporação e a Prefeitura de Belo Horizonte Mentiram os organizadores, pois previam 20 mil pessoas Quando souberam que a praça só comportava 15 mil pessoas Reduziram para 15 mil para se adequarem à legislação Porque senão não iria ocorrer lá o evento Mas sabiam que a previsão seria de mais pessoas Disso o porta-voz da Polícia Militar de Minas Gerais Eles podem responder penal, civil e administrativamente A polícia militar informou ainda que só foi informada sobre esse evento no final de semana Então dois, um dia antes, já que aconteceu na segunda-feira Com pouquíssimo tempo hábil para um planejamento Basta imaginar que temos um evento como o Carnaval Sendo planejado desde agora Então tipo um ano antes Antes disso, veja a irresponsabilidade em se fazer os eventos Sem a devida comunicação necessária Quando não passo informações oficiais Eu inibo que o poder público se prepare com toda a efetividade Para um evento dessa magnitude, disse a Polícia Militar Agora vou colocar para vocês aí, turma Os vídeos que aconteceu aí Teve gente até em cima de semáforo Lá, bêbado, louco da cabeça Imagina alguém solta uma bomba ali no meio Pensa a catástrofe que poderia ter acontecido Já aconteceu, né? Gente foi furada com faca Gente foi assaltada Perderam o celular Teve arrastão Muita coisa Então assim É um projeto muito bacana da Marina Mendonça Porém tem que ter um pouco mais de estrutura, né? Porque Não que ela não possa fazer o que ela fez Mas ela tem que ter um tempo aí Para a prefeitura do local Para a polícia Se organizar Essa é a minha opinião A equipe da Marina Mendonça falou Que pegou como base outros estados Que teve 15 mil pessoas Pô, mas peraí Se comparar Piauí, Maranhão, sei lá Com Minas Gerais Que é o segundo estado aí Com maior população no Brasil É meio, né? Tá um pouquinho errado aí Segundo a Polícia Militar A equipe da Marina Mendonça mentiu Para se enquadrar ali na legislação E aí turma O que vocês acharam? Vocês viram o vídeo aí Que foi um perigo enorme Só para você ter uma noção No final do ano Quando acontece, né? A virada do ano Quando você entra no local Você é revistado Você vê se Você não pode entrar com guarda-chuva Muito menos faca, né? Agora você faz um evento desse jeito aí Vai quem quer Acontece quem quer Então, ó Tá nem aí? Aí é meio complicado, né? Mas o projeto da Marina Mendonça É muito bom Porém Precisa de algumas alterações Que eu acho que não é difícil De eles fazerem essas alterações Para os próximos estados Inclusive vai ter aqui em São Paulo E eu quero ir, rapaz Galera, eu vou ler aqui para vocês A nota da equipe da Marina Mendonça Na íntegra Sobre o ocorrido no show Da Marina Mendonça em Belo Horizonte Segue alguns esclarecimentos O projeto Todos os Cantos Consiste em fazer surpresa Aos fãs de uma determinada cidade A cantora chega em um local Previamente organizado pela produção E realiza um show gratuito A surpresa é para o público Todas as autoridades locais São previamente avisadas E as autorizações solicitadas Aos órgãos de segurança local Que liberam o Alvará Para a realização do evento Em cada cidade É feita uma estimativa de público Que dependendo do local Pode ser maior ou menor Em Belo Horizonte Além das equipes da Polícia Militar E da Guarda Civil A produção da cantora Contratou um contingente De mais de 100 seguranças privadas Além de seguir todas as orientações Das autoridades locais Marília lamenta profundamente Os fatos relatados E reforça que o projeto É uma maneira de retribuir Ao seu público Através do show gratuito O carinho que recebe dos fãs A cantora lamenta ainda O fato de que Infelizmente Esse tipo de situação Tem se tornado rotineira Em eventos pagos ou não Que acumulam um grande número De pessoas no Brasil Então é isso Coloca o dedo no like aí Comenta o que vocês acharam E tchau, obrigada Apertando o botãozinho Vermelho aí, rapaz Fua